Durante toda a manhã a movimentação foi tranquila aqui na porta do complexo prisional de Aparecida de Goiânia onde está preso o médio João de Deus desde o dia 16 de dezembro. Aqui na porta desde bem cedo está estacionada uma ambulância. A gente não tem ainda a certeza se ela seria para fazer o transporte aí do médio. Conversei com alguns socorristas que estão neste veículo que disseram apenas que receberam a ordem da empresa para aguardarem aqui no complexo. Mas não tem a informação de quem aí é este paciente que pode utilizá-la. Desde ontem o Superior Tribunal de Justiça atendeu um pedido aí da defesa que pede a internação de João de Deus por causa das condições de saúde do médio. Ele que tem uma neurisma abdominal necessita de alguns cuidados especiais. Segundo a defesa, cuidados que o complexo prisional não teria condições aí de dar. A ordem então é para que ele seja encaminhado para o Instituto Neurológico que fica no setor Bueno aqui em Goiânia para receber esses cuidados médicos por no mínimo quatro semanas. A equipe médica fica então responsável em informar o estado de saúde de João de Deus para ver se ele tem condições de retornar ao complexo. A informação que a gente tem é que hoje cedo um advogado do médium esteve aqui no complexo ficou por algumas horas aqui, mas já foi embora. Ainda não se sabe ao certo se ele ainda vai ser transferido hoje. Isso porque a DGPA, que é a responsável pelo sistema prisional, não teria sido notificada. A gente segue acompanhando toda essa movimentação aqui, esperando por notícias aqui na porta do complexo.